Oi gente, tudo bem com vocês? Eu tô aqui com a N. A gente tá debaixo da coberta, né meu amor? Porque a gente tá muito frio! Ai, o que que é isso? Gente, deve estar uns 12 graus, com sensação de 7, mas assim, tá muito frio, vocês não estão entendendo. Eu tava de luva, tava de tudo, tirei só pra gravar. Ó o barulho do vento. O vento vai ficar fazendo barulho, mas enfim, eu tô aqui com ela porque eu vou mostrar pra vocês com pringas que eu fiz na Shein. Gente, dessa vez eu comprei pra eles. Eu também comprei pra mim, que tá pra chegar também, inclusive eu vou gravar lá pro segundo canal, vou tentar voltar a gravar vídeo pra lá. Mas eu comprei pra eles e aqui é o deles, que chegou. Eu tô muito ansiosa pra ver. Eu acho que eu comprei, assim, eu só comprei pras meninas, esse é o primeiro ponto. E eu acho que eu comprei algum que serve nelas. E o resto foi pra grande. Eu não lembro, gente. Sinceramente, eu não lembro. Não tem muito tempo, se tiver 15 dias, acho que é uns 15 dias, né, que eu comprei. Chegou rapidinho. E vamos ver. Ai, gente, tô ansiosa. Espero que venha igual... Tá lá na lucha, né? Vamos lá. Por parte. Ai, tô ansiosa, gente. Vamos lá. Primeiro, um brinde. Veio esse brinde, gente. Ó, vou mostrar pra vocês. Veio esse brinde, que é uma capinha. Uma capinha pro meu celular. Deixa eu abrir. Legal, né? Brinde. Quem não gosta? Enfim, ó. Ai, bom que é transparente. Vou mostrar a cor do celular. Fica bem bonito. Ó, transparentezinha. Só que aqui, ó. Eu não gosto muito desse modelo. Se tem assim, eu gosto todo aberto. Mas pelo menos protege a câmera. Que bonitinho. Tá escrito I love you 3000 times. Que é a fala lá de Vingadores. Agora vamos para as roupinhas. Vamos lá. Tem quatro. Não faço ideia de ficar com a mensagem, mãe. Vou começar por esse vermelho. Porque sim. Porque eu decidi. Três a seis meses. Eu acho que é pra ela, então. Acho que isso aqui vai servir nela, hein? Vamos ver. Ai, gente. O material é bom. Gostei. Vamos lá. Olha, gente. Que lindo. O material é bom. Viu? É muito bom. Tipo, não é quente. Não é grossão. Tipo, pra inverno. Mas é muito bom o material. E que lindo, viu, gente? Eu achei que não ia ser tão bonito assim, não. Confesso. E o tamanho também. O tamanho veio, acho que certinho. Do tamanho que vai servir nela mesmo, gente. Eu amei. Ó, eu peguei esse tamanho aqui, ó. Ai, eu amei, gente. Gente, que lindo. N do céu. Você vai ficar muito princesa com essa roupinha. Ai, eu acho que ela gostou, né, meu amor? Você gostou da roupinha? Vamos ver se vai ter outro do seu tamanho? Aí você escolhe, tá bom? Qual você vai usar. Vamos ver os outros. Gente, esse aqui é um tamanho um pouco menor. Ó, porque esse vermelho era tamanho 68 da Europa. Esse aqui é tamanho 62. Tá vendo? Acho que eu comprei dois do tamanho 68. Mas enfim, vamos ver o tamanho desse daqui. Eu não lembro o que é. É um macacão vestido? Acho que é vestido, né? Veio fácil, acho que gostei. Ó, veio faixinha. Olha o vento, gente. Esse tá agressivo. Olha que bonitinha, gente. Essa faixa. Que linda. Bem da cor do tecido mesmo. Com o mesmo tecido. Gente, é grossinho esse aqui, hein? Se servir, se não... Vamos ver, né? Gente, que coisa mais linda. Meu Deus do céu. Gente. E esse aqui é mais grosso. Esse aqui dá pra usar no inverno, sim. Gente, que coisa linda. Mas eu acho que é no menorzinho. Acho que é mais, tipo, um a três meses. Ai, gente. Mas que coisa mais linda. Tava doida pra comprar roupinha com essa cor. Gente, que lindo. Meu Deus. Com a faixinha, gente. Não dá. Ai, tem esses babadinhos aqui do lado. Ai, gente. O tecido é muito lindo. Olha isso. E olha que cor linda. Olha atrás. Gente, eu amei muito. Ok? Eu tô me surpreendendo muito com essa compra, tá? Gente, que perfeito. Gente, vontade de provar tudo. Tudo, tudo, tudo. Agora, vamos pra um que é pra grande. É esse daqui. Tamanho 86. O que é isso? Faixa também? Ou é cinto? Não sei. Deixa eu ver. Gente, é cinto. É cinto. Pra amarrar na cintura. E vamos ver o vestido. Gente, olha que coisa linda. Vai servir, sim. Com certeza vai servir. Que coisa mais linda. Meu Deus do céu. Eu tô babando. Olha. Gente, deixa eu colocar aqui, ó. Como se fosse amarrar na cintura aqui. Olha, gente. Olha que perfeito. Meu Deus. Gente, muito linda. Eu tô apaixonada. Só que esse aqui é bem fininho. Aqui é muito fino mesmo. Essa parte aqui até que é um pouquinho grossinha. Mas esse aqui é muito fino. Muito fino. Então esse aqui definitivamente pra inverno não é uma boa opção. Ok? Mas ele é muito lindo, gente. Tô doida por um... Que se fosse xadrezinho e assim, dividido. Eu acho o máximo. Ai, amarradinho aqui na cintura, gente. Perfeito. Vai ficar lindo nela. Ai, gente. Falando nela. Quase terminando, gente. Tô fazendo dente e falta pintar a sobrancelha. Ai, ela tá quase, quase. Já comprei o cabelo também. Então, terminando de pintar, invernizar, já começo a colocar o cabelo. Ai, tô ansiosa. Vai ficar linda, linda. E esse daqui também é do tamanho da N, gente. Também é 3 a 6 meses. E, gente. Aquela mesma vibe, né? Que eu falei. Liso com xadrez. Ai, gente. Eu apaixonei demais. De meia, de meia. Deixa eu abrir aqui direito pra ver. Será que aqui é 5 também? Vamos ver. Se é 5 ou é fácil. Eu acho que é 5 também. Também. Ai, gente. Não vou abrir, não. Mesmo tecido. Tá? E este é o vestido. Ai, gente. Que lindo. Só que esse aqui é massa. Que é uma beleza. Mas, pelo menos, o material desse aqui é melhor. O melhor é o material de camiseta mesmo. Camisa. Mais linda, gente. Lindo, lindo, lindo. Olha isso. O que vocês acharam, gente? Gente, eu achei uma graça. Olha isso. E aqui, gente, tem esse detalhe que ele é maiorzinho de um lado. E eu achei um charme, tá? Eu achei um charme. E eu comprei por causa desse negócio. Enfim. Aí, olha atrás. Uma graça, gente. Aqui só vai ter que passar mesmo. Mas eu amei muito. Ai, gente. Que lindo, que lindo, que lindo, que lindo. E acho que ela gostou desse aqui mesmo. É esse mesmo que a gente vai provar, meu amor. Vamos vestir. E, gente. Essas foram as comprinhas que eu amei muito. Coloca aqui nos comentários, gente. O que vocês acharam? Qual vocês preferiram? Entendeu? Qual vocês comprariam? Eu amei. De verdade. Me surpreendi. Vou comprar mais com certeza, gente. De verdade, me surpreendi muito. Eu achei que viria com uma qualidade muito inferior. E que não ia ser tão bonito. Mas eu amei, gente. Esse aqui, o tecido é uma delícia. Eu tô apaixonada. Esse aqui também é muito lindo. Muito lindo. Esse aqui eu achei fino. Mas ele é lindo. Esse aqui também. Perfeito demais, gente. Ai, não vejo a hora de ver todos no corpo. Ai, mas esse aqui será o primeiro. A ser usado. Né, Eni? Ai, gente. Vamos lá colocar nela. Bom, gente. Eu coloquei esse body aqui. Né? De manga longa. E... Porque o vestido só ia ser muito fino. Então eu coloquei mais coisas. E agora vamos empacotar essa criança. E colocar uma roupa bem quentinha. A perna dela tá toda coisadinha de frio, gente. Ai, gente. Esse pé eu não dou conta. Eu não dou conta nesse pé. Mas tadinha, tá muito gelada. Tá muito gelada. Vamos vestir logo. Né, meu amor? Vamos vestir. Vamos vestir. Vamos vestir. Vamos vestir. Gente, ela ficou linda demais. Olha que princesa mais linda. Gente, que vestido de princesa. Vestido de... Gente, ela tá com muita cara de rica, entendeu? Que princesa. Aí eu coloquei essa faixinha aqui, gente, que só tem essas duas florzinhas. Ficou bem delicadinha, gente. Eu amei, amei, amei. Olha, gente, que carinha de princesa. Esses babadinhos aqui. Ai, eu achei um arraso. Aí eu coloquei a meia calça, né? Essa calcinha vermelha também, pra combinar. Eu coloquei essa meia, gente, que tem esses babadinhos. Ficou muito lindo. E o sapatinho aqui é quase o mesmo tom. Um pouquinho mais escuro, só. Mas, gente, ficou um arraso. O que vocês acharam? Vocês acharam que vale a pena comprar roupa na Shein? O que vocês acharam? Vocês comprariam? Querem que eu compre mais e mostre mais pra vocês também? Mas, enfim, gente. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de deixar muito like aqui embaixo. Se inscrevam no canal se ainda não for inscrito. E é isso. Beijos e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau, pessoal.